Neste vídeo nós queremos chamar a atenção para alguns erros que muitas vezes são cometidos quando nós estamos a aplicar a regra da derivada da composta. E estes erros foram-nos indicados por professores que estão todos os dias na escola e que percebem quais é que são os erros mais comuns de alguém que está a aprender a utilizar a regra da derivada da composta. Então, vamos supor que nós queríamos calcular a derivada de ln, do logaritmo, de seno de x. Queremos calcular a derivada do logaritmo de seno de x. Ou seja, queremos calcular esta derivada. Então, um dos erros mais comuns quando alguém tenta derivar este tipo de expressão é pensar que está na presença de uma multiplicação. Quando alguém está a tentar derivar este tipo de funções, que também se chamam funções transcendentes, são funções que não são polinómios, que não utilizam simplesmente as regras básicas algébricas como senos e cossenos, ou seja, funções trigonométricas ou funções logarítmicas ou exponenciais. Então, quando nós derivamos este tipo de coisa, muitas vezes nós olhamos para isto e confundimos isto com o produto de um logaritmo com um seno. Ou seja, muitas vezes acabamos por pensar nisto como sendo logaritmo de x vezes seno de x. E é esta função que derivamos. Mas, cuidado, isto e isto são coisas diferentes. Aqui temos um logaritmo multiplicado por um seno. Aqui temos um logaritmo composto com o seno. Ou seja, aqui temos a função f de x, que depois multiplica pela função g de x, que é o seno de x. Então, neste caso, se nós quisermos derivar, nós vamos utilizar a regra da derivada do produto. Enquanto que aqui nós temos de aplicar a regra da derivada da função composta. Reparem que aqui nós temos esta função, que também é a nossa função g de x, a função sen de x. Mas depois, o que temos aqui é f de g de x. De g de x. Então, aqui temos uma composta. Aqui temos de aplicar uma regra diferente. E até se compreende que alguém faça confusão, porque, de facto, as expressões são muito parecidas. Mas, na verdade, são coisas completamente diferentes. Então, a primeira coisa que vocês devem ter cuidado é de não confundir, então, a composta com o produto de duas funções. Principalmente quando estão a trabalhar com este tipo de funções transcendentes. Muito bem. Outro erro que é muito comum é alguém reconhecer que, de facto, tem aqui uma composta, mas, quando aplica a regra da derivada da composta, esquece-se de multiplicar aqui pelo g' de x. Reparem, nós aqui temos logaritmo de sen de x. A regra da derivada da função composta diz que nós devemos começar por escrever a derivada do f, mas compô-la com a função g de x. Ou seja, aqui a função de fora, a função f, é a função logaritmo. Se fosse logaritmo de x, qual é que seria a derivada do logaritmo de x? A derivada do logaritmo de x seria 1 sobre x. Mas, depois, no lugar do x, nós temos que substituir por g de x, por sen de x. Reparem, nós fazemos f' de g de x. g de x é esta primeira parte. E isto vai ser o quê? Vai ser a derivada do f, ou seja, 1 sobre x. 1 sobre x. Mas, no lugar do x, nós não colocamos o x. Colocamos o g de x, porque aqui o input, a variável, não é o x. É o g de x. Então, aqui, vamos colocar g de x, que, neste caso, é o seno de x. Então, neste caso, nós podemos até substituir logo por seno de x. E esta primeira parte é, simplesmente, f' de g de x. Mas, reparem que a fórmula diz que, depois, devemos multiplicar pela derivada de g, pela função que está dentro. Então, temos de multiplicar por g' de x. Que, neste caso, é o quê? Bem, se g é seno de x, a derivada é cosseno de x. Cosseno de x. Ou seja, a derivada disto tudo vai ser esta primeira parte. 1 sobre seno de x. Ou seja, 1 sobre x, que é a derivada do logaritmo. Mas, o x é substituído por seno de x. E, depois, não nos podemos esquecer de multiplicar por g' de x. Ou seja, por cosseno de x. Então, temos aqui esta derivada bem feita. Vamos até pôr aqui dentro de uma caixa, para deixar bem claro que esta é a forma correta de fazer a derivada. Não nos podemos esquecer, aqui, do g' de x. Ou seja, aparece a derivada da função de fora, que, neste caso, é 1 sobre x. Se aqui, no lugar do seno de x, tivesse simplesmente x, ou seja, pensando na função logaritmo de x como sendo a função f de x, a sua derivada seria 1 sobre x. Mas, depois, nós substituímos o x por seno de x. É como se estivéssemos a compor, de novo, a derivada com a função seno. E, depois, multiplicamos pela derivada de g' de x. Neste caso, aparece aqui 1 cosseno de x. Um outro erro, também muito comum, é as pessoas fazerem esta derivada como sendo a derivada do f composto com a derivada do g. Ou seja, muita gente, ao calcular a derivada da função composta, diz que vai ser a derivada do f e, depois, aplicada à derivada do g. Ou seja, neste caso, vão dizer que será 1 sobre x. Reparem, a derivada do f será 1 sobre x. Mas, depois, no lugar do x, vão dizer que é g' de x. Ou seja, g' de x, neste caso, é cosseno de x. Portanto, vão dizer que é 1 sobre cosseno de x. Atenção, isto está também errado. Nós não devemos fazer f' aplicada g' de x. Devemos fazer f' aplicada g' de x. E, depois, multiplicar isso por g' de x. Ou seja, isto aqui também está errado. Muito bem, espero que este vídeo tenha sido útil. Se, por acaso, acham tudo isto estranho, provavelmente é melhor voltarem aos vídeos mais introdutórios sobre a regra da derivada da função composta. Neste vídeo, o que nós estamos a fazer é chamar a atenção para alguns erros mais comuns quando alguém aplica a regra da derivada da função composta. Muitas vezes as pessoas confundem composta com o produto das funções. Muitas vezes esquecem-se de multiplicar aqui por este g' de x. E, finalmente, muitas vezes dizem que é diretamente f' de g' de x. O que também está errado.